Tá autorizando o árbitro, tá valendo a terceira rodada do Brasileirão Série D. Jacuipense, Juazeirense. Vem descendo o Willian, na velocidade. Deixou na frente pro Michael Jackson. Bateu forte demais esse em direção. Vem o Adriano. Bom passe pro Firmino. Fez o passe. Olha o Vitinho. Passou do goleiro, é só bater pro gol. Limpou, bateu. Gol. Do Jacuipense. Deu o Vitinho, camisa 11. No outro ângulo, na microcâmera. Disputa, ganha. Inteligência e frieza do Vitinho pra abrir o placar. 1 a 0, Jacuipense. E olha o contra-ataque mais uma vez. Vem da velocidade Firmino. Mais um passe. Michael Jackson. Limpou o goleiro. Bateu. Gol. Gol. Esse. Deu o Adriano. Michael Jackson. Camisa 19. Mais uma assistência do Firmino. Ele toca pro meio. E aí, de novo, o atacante. Tirando do goleiro. Tirando da zaga. E batendo no cantinho. Pra fazer o segundo do jogo. Boa recuperação. Olha o passe na frente pro Pedro. Gol. Gol. Da Juazeirense. O Pedro Augusto recebeu um belo passe. E aí bate na saída do goleiro. Diminui o placar. Dois pro Jacuipense. Um pra Juazeirense. Pro Pedro. Arrisca de longe. Meu amigo. O Marcelo não tava botando fé. Mas ela fez uma curva. Thales. Joga pra área mais uma vez. Toque de cabeça do Romário. Marcelo Sawa. Tira lá de trás de qualquer jeito. Matheus Cabral. Bom passe pro Vitinho. Dominou dentro da área. Fez o giro. Passou pela marcação. Cruzamento. Bateu um balde mais o Lucas.